A gente, na banca de geografia do cursinho, a gente avaliou que, na verdade, ela não é uma prova difícil, não no sentido de uma dificuldade da pergunta, do enunciado, mas era uma prova rica, a gente pode dizer isso. Uma prova em que havia uma riqueza de, primeiro, conceitual, exigia um repertório conceitual do candidato relativamente grande, termos e conceitos como Amazônia Azul, mar territorial, falsa modernização, moradias subnormais, são alguns dos conceitos, dos termos que apareceram e o candidato tinha que ter uma certa familiaridade com isso. Mas a pergunta, o enunciado, estava bem claro. Identifique, explique, relacione, interprete os textos, os mapas que apareceram também, né, Giovana, ajudaram um pouco. Muito. Não eram só ilustrações, eles trazem informações. Sim, sim. Eles tinham uma relação orgânica mesmo com a questão. Então, assim, a gente pode dizer que é uma prova, como a Giovana colocou, né, uma prova trabalhosa, difícil, no sentido do domínio conceitual e da bagagem, né, que o aluno tem que ter, das aulas, como você falou, das leituras, né, que você fez. Mas não difícil no sentido de a pergunta ser difícil, né, uma prova clara, objetiva, sem problemas em termos da sua elaboração. Legal. E aí começa a prova já com duas, dois mapas aí, em relação ao Brasil. E aí eu queria que o senhor comentasse essa, tem um mapa do Brasil com o litoralzinho aqui. Isso, é a questão dois, né? Dois. Uma questão bastante interessante, um tema também muito atual, que é a questão da importância estratégica do mar territorial, da plataforma continental estendida, da zona econômica exclusiva, que são conceitos, né, que se referem, como vocês podem ver no mapa aí, né, no vídeo, ao mar, a porção do oceano que pertence aos países, né? E aí você tinha uma primeira pergunta que era, qual a importância disso, geoestratégica para um país, né, ter esse mar territorial? Então a primeira questão é uma questão de segurança nacional, né, você tem a proteção do território, militar mesmo, né, e as possibilidades de exploração dos recursos, da biodiversidade marinha, do petróleo, né, inclusive a questão do pré-sal, que poderia ser colocada na B, no item B. Identifique e explique duas razões da importância econômica da chamada Amazônia Azul. Esse termo, inclusive, foi usado em discurso pela presidente Dilma, né, no ano passado, ao se referir à questão do pré-sal e das possibilidades do Brasil de riscaria riqueza. Em relação a essa riqueza que está no mar. Que está no mar, né, então ter uma Amazônia Azul, aquele candidato que se apropriou disso, que leu, que ouviu na mídia. E é um tema que foi falado demais, né, nesses últimos anos. Você acha que você acertou essa, Jovan? Acho. Eu estava conversando com ele lá atrás, acho que sim. Ah, que bom. E, assim, eu achei que a prova da FUVEST para a Geografia, ela pedia da gente que a gente tivesse conhecimento, não só o que está na sala de aula, que a gente, que o perfil do aluno seja o aluno que vai atrás e procura entender o porquê das coisas que estão acontecendo. Então, porque da... Contextualize essa problemática que tem a ver com o currículo do ensino médio. Ele ultrapassa a sala de aula, ele, o professor e os livros. É uma coisa que ele tem que estar ligado e tem que saber questionar. Porque se ele não souber questionar e perguntar por que está... Esse pedaço do mapa está destacado, entendeu? Senão ele não consegue fazer a questão. É legal. Parece que é uma coisa também que foge um pouco da decoreba, né, professor? Com certeza. Você, essa exigência da contextualização, você pode olhar até pelos enunciados. Quando se pergunta assim, explique, relacione, identifique, mas justifique. Esse tipo de enunciado, ele já exige uma contextualização. Não é o tipo de pergunta o que é, qual é, né? São aquelas perguntas mais, vamos dizer, fechadinhas, né? Que aí vão exigir um pouquinho mais de decoreba. Sim.